Meus irmãos, abarco o Senhor, aqui é o pastor Júnior Trovão, estou aqui para informar aos irmãos que tem algo novo de Deus chegando aí para os irmãos, é um novo trabalho intitulado De Volta à Casa do Pai, um amigo, um homem de Deus, o cantor Wesley Moraes, e ele está nesse novo projeto, nesse novo trabalho, com certeza eu já estive ouvindo ali uma prévia, é algo extraordinário de Deus, tem um são, uma voz singular, e Deus tem usado a vida desse moço para abençoar muitas vidas, pode esperar um novo projeto, eu estou falando desse projeto, eu estou todo arrepiado, eu estou aqui falando com os irmãos e meu corpo está todo arrepiado, e Deus está confirmando o que vai fazer na vida desse moço, o Brasil vai conhecer esse moço de uma maneira extraordinária, vocês não tem noção do que esse moço está abrindo mão para servir o reino de Deus, servir a Deus e glorificar o nome do Senhor pode aguardar de Volta à Casa do Pai, será um sucesso nacional para a glória de Deus e fora desta nação, Deus te abençoe e aguarde.